Música 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 Disney Springs, kinda crowded here on a Sunday Música 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 We're at Disney Springs, a Pantera Cochina Uh, Mexican restaurant and we're having lunch What you got? I have the carnitas tacos It's basic carnitas with corn tortillas and some black beans Looks good E eu tenho um taco Eu tenho um taco Eu tenho um Eu tenho um maco E um guacamole E um sauce E E eu tenho um Tortillas Então eu tenho Eu tenho um taco E eu tenho um taco Um Um Que Um 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto